Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei Estamos aqui de novo Muitas notícias boas pra vocês sobre o Rio Miranda Muito calor Né? Muito peixe Embaixo aqui os meninos com perregação de Piauçu Muito peixe mesmo no rio Aqui nós que nós ficamos agora por cima Um monte de curimba aqui em cima Quem for vir pescar o peixe, ele pode vir Aqui tá calor E pra baixo tá sendo bastante peixe Né? Então nós vamos experimentar aqui de novo Aquele que gostar do nosso canal, do nosso documentário Que tá falando aqui do dia a dia, nossa pescaria, nossa resenha Se inscreve no nosso canal Né? Paga nada não, gente Se inscrever e deixar seu comentário aí Que tudo isso vai ter notícia sobre Nosso Rio Miranda aqui, nosso maravilhoso Miranda Tá aí outra minha pequenininha hoje Tá a sofrência ali, ó De ressaca E vamos que vamos Vamos tentar pegar um peixinho, né? Não esqueci a minhoquinha Pescaria com massa de trigo e milho azido E cebo, ó Cebo traga bastante, tá vendo? Primeiro vinte e seis ver minha mãe sem bebê, gente É, segundo Aí eu sei que Vamos tentar pegar esses danados aí Pra ver o que vai virar Beleza? Vamos que vamos Só alegria É, gente Toma aqui Rapaz Começou a dar umas açãozinhas, né? Mas não pegamos nenhum ainda não Mas tá beliscando pra caramba Muita curimba Só curimba grande Né? E toma aqui na esperança aqui Pra A água começou a esquentar um pouquinho mais hoje Então cada vez que a água vai passar Vai esquentar lá embaixo Os caras pegaram bem pra o sul Igual que eu falei agora, entendeu? E vamos que vamos Já voltamos Tudo na varinha curta, ó Tá vendo? Tá puxando a varinha curta Não tá puxando a varinha curta Tá encostando na ceva E ceva, ó Bastante ceva mesmo Estamos jogando E preparando as coisas Então Já já voltamos Aí, ó Pra vocês que estão falando que eu não pego peixe Peguei um, ó Acabei de tirar o dedo Peguei um na barizão, gente Aqui, ó É isso aí, ó Não deu tempo de mostrar a briga Não deu tempo Vamos que vamos Olha, gente Que pôr do sol bonito As varinhas Muito peixe batendo Uma água muito limpa Ó Olha o meu pé Tá vendo? Ó Que isso tá linda E começou a esquentar, hein? Graças a Deus Começou a esquentar E nós estamos aí Tenteando, né? Tenteando Aqui ainda Nesse pedaço nosso Tem muito peixe O curimba Essas coisas não estão comendo Olha lá embaixo Da parte de fundo Não vou retornar Repetir pra vocês Lá está saindo muito peixe Pra chegar aqui Precisa dar uma chuva Pra ele vir pra cá, entendeu? Então até lá Nós vamos ter que ficar Só na resenha Olha a sofrência A sofrência Tá aí, ó Na massinha Ele me surrou hoje Peguei um peixão Ai, Jesus amado É isso Tem a tal da porvinha hoje Tem bastante borrachudo Né? Porvinha perturbando A mutuca E estamos aqui assim É Nós estamos na esperança De melhorar, né? Então todo dia Não estamos mostrando Para vocês como está O nosso maravilhoso Miranda E vamos que vamos Ei, gente, ó Os pássaros cantando É tudo de bom, hein? Sem aquele barulho duro Sem aquele sonsado alto É bom demais Acabei de perder um peixinho aqui Um piau Né? Na massa branca Arrebentou minha linha Quebrou minha vara Tá bom, né? Mas ele é um bom sinal Agora você não pode dizer Que eu sou tão azarado Já peguei um lambari Tá bom? Mas é isso aí Estamos aqui testando aqui Né? Já está na massinha branca A gente queria ter as carretilhas Já coloca que está escurecendo também Não trouxe de lanterna A gente vai passar um pouquinho Eu vou subir e jogar Subir embora Amanhã cedo Eu acho que eu venho cedo Para cá O maior patrão amanhã, hein? O maior que eu vou fazer um piquenique Aqui na beira do rio Que mais alto Vamos que vamos Fala de rio O maior que eu vou fazer um piquenique Como é o piquenique É isso aí Tá bom É isso aí É isso aí Obrigado.